da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5017-2018, em turno único, do qual designou como relator o deputado Gustavo Santana. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passo à Presidência, ao Vice-Presidente, deputado Inácio Franco. Apreciação, requerimento nº 2.269-2019, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, que requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, pedido de providências para a identificação da região de Alagoa como produtora do queijo artesanal Alagoa, tendo em vista as suas peculiaridades, que o distinguem do queijo tipo parmesão e do queijo Minas artesanal. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, que se encontram, aprovado. Devolvo a Presidência ao Coronel Henrique. Muito obrigado, reação à Presidência. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei nº 5.363-2018, em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer de redação final. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja realizada a visita à primeira edição do Mundial do Queijo do Brasil, no dia 8 de agosto, no município de Araxá, para participar do evento que acontecerá no Alto Paranaíbe e é considerado fundamental para a divulgação do queijo Minas artesanal e para a capacitação de produtores. Haja vista a grande participação da Assembleia nas discussões da atual lei que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Fernando Pacheco, que requer seja encaminhada à Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde do Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para proceder estudos com vistas a adaptar a Resolução nº 6.693, de 2019, da referida Secretaria, a realidade dos pequenos e médios comerciantes de carne do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indagam aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Gustavo Santana. Presidente, nosso coronel, deputado Inácio, Itur, nossos colegas, a toda a TV Assembleia. Eu gostaria só, presidente, de um requerimento já aprovado nesta comissão, vou entregar na mão de V. Exª, requerimento, nós de 1.827, apresentado por mim aqui, de uma audiência pública para explicar uma coisa nova que está acontecendo no Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde nós defendemos esse setor que eu tenho o prazer de representar, por fazer parte do agronegócio, do setor produtivo, principalmente minha família, produtor rural, do mercado de origem. Esse já foi apresentado, já estamos em obras na 040, na saída do Rio de Janeiro, onde vamos mostrar todos os produtos de agricultura familiar, tendo a primeira vez a potencialidade de colocar produtos de primeira linha, produtos feitos com alta tecnologia em termos ambientais, que é agricultura familiar, ou seja, sem produto com agrotóxico, sem nada, onde já conseguimos alguns contratos via China, via outros lugares, para a gente escoar essa produção e colocar com que as pessoas do campo não saiam do campo, como a gente vai vendo, onde os antigos consigam conquistar e cada vez mais deixar seus filhos dentro da sua produção rural, com produtos de alta tecnologia. Esse mercado já está em construção, vai ficar pronto ainda este ano, já teve várias exposições, eu não vou relatar tudo, porque eu já fiz isso nesta comissão, quando foi aprovado o requerimento, eu queria que a V. Exª, o mais rápido possível, pudesse marcar essa audiência pública para expor, para todo mundo ver uma coisa que Minas está inovando, para defender o nosso setor, eu acho que toda a região e todos os estados deveriam fazer o mesmo, fazer com que o homem do campo fique no campo e que valorize o produto para cada vez mais o produto do campo ser valorizado, como já fizemos nas comissões aqui no mandato passado, como apresentamos o Certifica Minas, que eu tive o prazer de ser o relator e o presidente da sessão que fez, para valorizar o produto do campo e Minas Gerais cada vez mais vai ser valorizada, homenageando esse produto maravilhoso que é do campo. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. O requerimento e a audiência pública já estão aprovados, fica a critério de V. Exª, a primeira oportunidade que V. Exª desejar será, acho que já na próxima, se puder, a gente já pode fazer na próxima terça-feira, lembra se tem alguma coisa? Na terça-feira a gente pode fazer durante a ordinária, se assim o desejar, a gente já pode marcar na próxima ordinária. Aí eu só vou pedir V. Exª, que como a gente tem um prazinho ainda até amanhã, só para me falar com o pessoal do mercado de origem, pessoal que está envolvido, os produtores e tudo, para mostrar tanta importância que é esse mercado de origem para Minas Gerais e, com certeza, para o Brasil e, quiçá, para o mundo, para experimentar os produtos de riqueza que Minas Gerais tem. Muito obrigado. Indago aos demais deputados. Eu, antes de encerrar, gostaria de fazer um relato. Ontem eu estive na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a convite da secretária para participar da Câmara Técnica da Bovinocultura Leiteira. E, como aqui sei que nós temos o deputado Tito Torres, produtor de leite, não sei se o Gustavo tira um leite, o Inácio já tirou leite. Eu... A Câmara Técnica da Bovinocultura Leiteira se reuniu pela primeira vez nesse mandato da secretária. E eu estive lá e, representando essa comissão, observei alguns aspectos importantes, que novidades, especialmente o conselheite que se estabeleceu no Estado de Minas Gerais, é um processo novo que nós ainda não conhecemos, existe no Estado do Paraná, de, através de pesquisas e de um conselho paritário entre indústria e produtores, com o auxílio da Universidade Federal do Paraná, que realiza esse trabalho de pesquisa no Paraná, é de estabelecer, através de pesquisas de mercado, de varejo, comparando com custos da indústria, estabelecer uma expectativa de valor de referência no leite, que pode trabalhar com ágio e deságio de acordo com os índices de qualidade. É uma tentativa e é uma possibilidade de enxergarmos esse drama do preço do leite. E aqui eu trago, deputado Titor, nessa discussão ontem, nós identificamos uma oportunidade de melhoria nesse processo. Sempre participaram dessas discussões a indústria e o produtor. E o varejo sempre ficou fora disso. O varejo nunca teve que se explicar com relação às variações de preço que ele coloca no mercado e que causa essa sensação que o produtor, sempre com dificuldades na sua cadeia produtiva. Então, em conversas iniciais, nós estamos estudando essa possibilidade de trazer para dentro da Assembleia uma discussão em que, além da indústria e além do produtor, o varejo também faça parte da discussão desses nossos produtos lácteos. Vamos acreditar que, envolvendo aqui técnicos e produtores, nós temos que buscar um caminho para o nosso produtor de leite. Desde que nascemos, nós vemos os nossos avós reclamando do preço do leite. O nosso papel dentro dessa Comissão de Agropecuária e dentro das novas propostas do governo federal, especialmente de abertura do mercado comum europeu, de abertura do mercado chinês com relação à exportação de leite em pó do Brasil. Nós temos que acreditar, sim. Nós temos que fazer diferente. Se continuarmos com os mesmos processos, chegaremos sempre no mesmo resultado. Nós temos que ter essa visão inovadora de buscar dentro da Comissão de Agropecuária oportunidades de interferir nesse processo. Como tem sido feito, nós já sabemos o resultado final, que é de penúria para o nosso produtor, que é de cada vez mais o pequeno produtor saindo do mercado. E o nosso papel aqui é representar toda a cadeia. Mas esse pequeno produtor tem um papel social muito importante, não só no agronegócio, mas especialmente na nossa fixação da família no campo, de facilitar a sucessão rural. E eu enxergo nesse novo modelo que Minas Gerais se propõe, que é a criação desse conselente, nós temos que nos dibruçar e imaginar como que a Assembleia Legislativa de Minas e a Comissão de Agropecuária e Água e Indústria pode, através da experiência dos seus membros, seja como produtor, seja com toda a experiência dentro da cadeia produtiva, de darmos novos rumos ao agronegócio em Minas Gerais. E não ficarmos eternamente reclamando do preço do leite, que a cadeia não funciona, que o leite nós temos que sair. O leite foi, é e sempre será uma vertente do Estado de Minas Gerais com um papel social importantíssimo para o pequeno produtor. Eu acredito que nesses nossos primeiros seis meses aqui de comissão, nós realizamos algumas atividades, já fizemos audiências públicas para discutir as instruções normativas que o Ministério da Agricultura está propondo para o leite e nós temos que continuar progredindo e acreditando que, se o produtor não tem voz lá na sua propriedade, na ponta da linha, sempre dependente da chuva, sempre dependente da estrada, sempre dependente de ter energia ou não na sua propriedade, nós temos que fazer valer aqui a voz do nosso produtor rural. Então, essa oportunidade de ontem estar na CEAPA foi muito rica para mim nessa visão de que nós temos que acreditar, porque se nós, representantes do povo, julgarmos a toalha, o que será do nosso produtor rural? Alguém quer falar alguma coisa? Deputado Inácio Franco? Presidente, é louvável esse empenho que está sendo feito através da nossa Secretaria de Agricultura sobre esse problema do leite. E a gente vê, ele sabe do empenho de todos, agora com toda clareza, eu não vejo saída para o produtor rural, para o agronegócio da cadeia leiteira sem acabar com a importação de leite em pó. Não tem. Poder fazer o que quiser. Essa política, a política do leite, a gente está vendo, isso é antigo, como eu falei, eu já, eu tirei leite por 30 anos. Toda vida eu ouvi falar em modificar. Eu, o pequeno produtor rural, o pequeno produtor de leite, o pequeno, ele não vai desaparecer não. O pequeno, ele vai fazer seu queijo e vai levar lá no mercado e vai vender seu produto. O pequeno. O grande, o muito grande também não vai desaparecer não. Porque o produtor, o macro produtor de leite, o que tira aí 10 mil litros acima, ele até precisa daquela renda, tem um problema até fiscal. Ele precisa, nós sabemos como que funciona. Agora, o médio produtor, esse é que é o problema, é o médio produtor de leite. É aquele produtor que tira aí. Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil, dois mil, três mil litros de leite. Esse é que é o problema. Olha, eu falo isso com muita clareza, sabe? Eu, como eu falei, já tirei leite por muito tempo, eu tirei, na época, quando eu tirava leite, eu tinha, eu cheguei a colocar até um frigorífico, que hoje, um laticínio, que ainda temos laticínio. É da minha irmã. E que chama Sibeli. Sibeli, quem fundou o laticínio Sibeli fui eu, são o nome das minhas filhas. Tem três filhas, chama Simone, Beatriz e Letícia. Uma sílaba de cada nome, Sibeli. E que está aí no supermercado, requeijão, doce de leite, tem o queijo de trancinha, que fabrica. Agora, eu estou, eu acompanho o trabalho lá do laticínio, eu sei o que é. Eu falo isso com muita clareza. Olha, enquanto não acabarmos com a importação de leite, o produtor de leite, ele, infelizmente, a realidade é essa. E a gente vê, é tanta coisa. Ontem, ontem, eu conversei há muito tempo, ontem, com o presidente da CEMIL, que é o Vasco. Ontem eu conversei com ele longamente, sou muito amigo do Vasco. O Vasco é um baluarte, foi presidente da cooperativa lá de Paracatu, agora ele está na presidência da CEMIL. Ele me falando que está melhorando, senhor Inácio, a coisa está melhorando, mas é aquilo. Melhora um tempo, depois... Esse é que é o problema. Nós não temos... Quando chega o período da seca, o período, o custo de produção é muito alto. No período, no período das águas que o produtor vai ter uma rentabilidade que vai... Aí o preço vai lá para baixo. Esse que é o problema. O Tito sabe disso. Então, aquela cadeia que... O problema do leite é o seguinte, é muito fácil produzir leite. A hora que está dando prejuízo, a hora que o produtor não aguenta mais, ele para de tratar da vaca. Aí a vaca diminui o leite. A hora que o leite aumenta um pouco o valor, que vai dar um pouquinho de remuneração, aí o produtor trata da vaca, bota... A vaca começa a daquetão de leite, aí joga aquela enxurrada de leite no mercado, aí o leite vai lá para baixo. E é isso. Toda a vida foi desse jeito. Toda a vida foi desse jeito. Eu fui diretor da cooperativa de leite em Pará de Minas, que é filiada e também, foi filiada na época e também. Então, eu conheço o mercado, eu sei como que é o mercado. Volto a falar, enquanto não tivermos uma política nacional, nacional, para regular importação de leite do Uruguai, não tem solução. Pode fazer. Pode chamar o mercado, o dono da padaria lá que distribui o leite? Não resolve. Não resolve. A indústria fazer o quê? A indústria não perde. A indústria é que pisa no pescoço do produtor. A verdade é essa. Porque não... Por causa de preço. Esse é mercado. Mas é louvável. É louvável. Essas reuniões, essas tentativas de ver se melhoram. Tudo é válido, sim. Só que, enquanto não tivermos uma política nacional, o governo federal não ter... Nós teríamos que ter, sabe, presidente, nós teríamos que ter uma política do agronegócio em todo o setor, ter garantia. Eu acho o maior absurdo do mundo é o produtor trabalhar, não só, não estou falando agora só do leite, não. Falando de tudo. Inclusive, é o café, é o algodão, é o milho, é a soja. Agora, produzirmos e perder dinheiro. Eu acho isso um absurdo. Nós teríamos que ter uma garantia, né, de... Temos uma política em que o produtor, ele tenha garantia da sua produção. Ele tenha um preço mínimo da sua produção, do seu produto. Em todo o setor. Em todo o setor da agropecuária. Olha, esse país, nós temos tudo. Nós temos terras que têm boa produção, cultiváveis, nós temos bom clima, nós temos topografia boa, água. Agora, nós temos... Está faltando o quê? A política agrícola. Tem que estar faltando isso. É o que falta nesse país, é isso, uma política agrícola. Dê garantia de produção ao produtor rural, daquele produto que ele está produzindo, está levando para a mesa das pessoas. Porque tem muita gente que acha que... Não acredita que o produtor... Olha, ele está lá na mesa, lá se alimentando, e não sabe que é o produtor rural que produziu aquilo, não. Infelizmente, a realidade é essa. Muita gente não dá valor no produtor rural. E as burocracias que a gente tem no setor rural, agora, eu estava... Saí agora com a pessoa que estava no meu gabinete, fazendo a reclamação sobre... A gente vê isso todo dia. Nossa Senhora também sabe disso, o presidente da comissão. O problema do IGAM. Não, gente, não tem base. Não tem... Eu fico triste de ver, sabe? A gente vê a burocracia que tem no setor agropecuário. Esse problema do setor ambiental. Olha, eu falei com o nosso secretário Germano, o produtor rural, ele não quer degradar a minha ambiente, não. Agora, o problema são essas ONGs. A gente vê aí. Essas ONGs aí acham que o produtor rural está destruindo a natureza. Esse aqui é o problema. Então, eu não vou delongar mais, mas, enfim, resumindo, é isso. O meu pensamento é esse, sabe? Enquanto não tivermos uma política nacional em que possamos ter garantia de preços de nossos produtos, é difícil produzir. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. A palavra, deputado Tito Torres. Muito obrigado, senhor presidente. Comentar aos colegas. Como diz o deputado Inácio Franco, louvável. E é uma esperança que a gente tem, que a nossa secretária é muito competente, vem do campo, sabe a dificuldade do produtor, tem um grande relacionamento em Brasília com a nossa ministra da Agricultura. Nós temos o nosso amigo Marcos Montes também lá no Ministério. Então, a gente tem uma esperança de, em Minas Gerais, que o Brasil realmente passe à frente. O tempo que você tem que se mexe com o leite, eu tenho quase de idade. Eu estou com 35 anos, mas a gente está lá mexendo, nós somos médios produtores. Lá em casa, nós produzimos. Tem época que eu produzo mil litros, caio para 400 e vai variando. Realmente de acordo com o preço do leite. Se o prejuízo está muito grande ou não está grande. E a gente tem visto agora, nos últimos tempos, o leite caindo agora, nessa seca que nós estamos tendo. Então, está pior agora, Inácio. Na sua época ainda só caía quando estava na época das águas. Mas agora não. E agora começou a dar uma reação de novo. Mas a gente precisa realmente ter uma política de governo federal. E isso eu acho que os secretários de Estado e nós, deputados estaduais e os deputados federais, nós temos que pressionar o governo federal que a maior riqueza que nós temos no nosso país é a agricultura. É o agronegócio. E a gente fazer políticas, políticas externas, de importação e exportação, colocando condições de nós, que é um absurdo, o Brasil ser importador de produto agropecuário. Não é só leite em pó, não. É de qualquer outra coisa. Nós temos condição de estar produzindo de tudo. Você é produtor, todos aqui sabem a capacidade que o nosso Estado e o nosso país têm. E precisamos realmente disso. É de ter um preço mínimo. Hoje o produtor de café vende a saca a R$ 300, amanhã pula para R$ 500, daqui a pouco cai para R$ 280. Ninguém sabe o valor. O produtor de leite é a mesma coisa. Chega o laticínio, fala hoje, não, deu uma crise lá na Argentina, produziu pouca soja na Argentina, pouco milho, grãos, e aí aumenta o preço aqui. Aí quem sofre? É o produtor. Porque o preço do leite não altera. Às vezes o preço do leite nem cai, mas também não sobe, mas o preço da soja aumenta, do milho sobe. Antigamente se tinha milho de R$ 21, agora não acha isso mais, não. Nós montamos um silo grande lá para 300 toneladas lá em casa, achando que ia comprar milho barato para estocar. O milho não cai de jeito nenhum. Então, a gente tem que ver essa política externa do Brasil. O governo federal tem que realmente olhar para o produtor rural. O que o Inácio disse realmente, o pequeno produtor vai continuar produzindo. E nós temos até que fazer uma política de Estado, agora vamos dizer aqui de Minas Gerais, do IMA, está tendo mais afetividade. Tenho conversado muito com o Tales a respeito disso, regularizar alguns pequenos laticínios de produtor que produz 200, 300 litros de leite, que está entregando queijo frescal no supermercado. O SIM municipal, que hoje veio para ajudar muito os produtores, mas a gente precisa levar o conhecimento do prefeito, do gestor, do produtor, como fazer parte para que ele possa vender o seu produto, agregar valor no seu produto. Porque, como o deputado Gustavo Santana vem falando, o produto hoje que vem da roça, que eu falo da roça, é da roça ali mesmo, que o próprio produtor está ali produzindo, ele e a família dele, ele tem mais valor hoje. Ele está tendo mais valor, mais reconhecimento. Então, abrindo os mercados, igual o Gustavo tem trabalhado e lutado por isso, e a gente conseguir que tenha mais qualidade para o produtor, nós vamos conseguir agregar e fazer a diferença. Mas a gente conhece, se a família tem laticínio, eu sei de alguns amigos que mexem com laticínio, também passam dificuldade. Hoje a cadeia produtiva toda do leite, ela é prejudicada. É um produtor hoje, na nossa região, eu falo da nossa região, porque meu pai é da região de Viçosa, de Paula Canja. Então, eu sou da região também. Nós temos o laticínio Monte Celeste ali em São Geraldo, beneficiando hoje 150 mil litros de leite dia. E muitas vezes compra o leite por 1,50, faz os produtos que tem que fazer, depois ele fica sem produção no mercado, ele quer vender o leite a 1,00, 1,20, e não tem quem compre. E não tem quem compre. Então, a gente vê a dificuldade realmente que está o mercado, por isso que temos essa política nacional, mas eu tenho certeza que nós temos hoje um Ministério da Agricultura sério, uma Secretaria de Agricultura do Estado muito boa, muito bem equipada, com pessoas competentes. Se Deus quiser, nós vamos ter dias melhores, não só para o produtor de leite, mas para toda a cadeia produtiva de Minas Gerais, que é o que sustenta o Brasil, que é o que sustenta o Estado de Minas Gerais. É a agricultura, é o agronegócio, e a gente vai estar aqui sempre lutando. E eu não quero desanimar, fazer igual o Inácio parou, não. Nós estamos persistindo, a gente diminui, aumenta um pouco, acaba que o comércio ajuda um pouco a manter a estrutura, mas não está fácil. Porque hoje você vende uma vaca, você tem que dar prazo de seis meses, um ano, para o sujeito pagar. Aí chega lá, depois de três meses, quatro meses, que ele tirou o leite da vaca, ele fala, na vaca acabou o leite, aí quer que troque a vaca. Então, hoje o negócio rural está muito difícil. Então, o lugar de costas está melhor mesmo, Inácio, porque é a vista, o máximo 30 dias de prazo ali, e não tem chororô. Então, mas nós vamos lutar, é uma notícia boa, e eu tenho plena confiança no nosso governo, principalmente na nossa Secretaria de Agricultura. Muito obrigado, deputado Tieto Torres. A palavra, deputado Gustavo Santana. É só para encerrar, presidente. Primeiro, parabenizar pela conduta da nossa comissão, tenho o prazer de ser colega, ser o que como membro efetivo, como os demais colegas, eu tenho certeza disso. Mas nossa viagem agora, de quinta-feira, infelizmente eu não poderei ir a Campo Florido, mas eu queria que levasse a mensagem do deputado Gustavo Santana, votado lá em Campo Florido, na região, cidade que tem um apreço, um carinho muito grande. Eu tenho certeza que vai ser muito promissor para essa comissão, essa visita, tanto que depois de lá, agora acho que vai ter Araxá, Uberaba, que você levasse um abraço de minha pessoa, pedindo essa liberdade, onde você, com certeza, será muito bem recebido, e como os demais membros da nossa comissão, por esse trabalho maravilhoso que essa comissão está fazendo, nesse curto prazo que está tendo, mas vai ser recebido pelos meus carregionários e pelos produtores rurais, que sempre defendem essa bandeira. Então, levem o seu abraço, justificando minha ausência, porque eu já tenho viagem marcada, estarei rodando meu Jequitonho, estará em Sauda de Via, Santa Maria do Salto, Santo Antônio de Jacinto, Jacinto, que são festas tradicionais, já estavam marcadas antes de marcar essa viagem do requerimento marcado na comissão, mas não poderia deixar de registrar aqui o meu abraço, e tenho certeza que a comissão vai trazer muitos frutos dessa viagem, dessa festa maravilhosa que está acontecendo lá, e que a região de lá também pode contar com a comissão, que eu tenho certeza que vão trabalhar muito para a continuação desse agronegócio do setor produtivo. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Antes de encerrar, prezados colegas de comissão, eu gostaria de dizer aqui uma frase, deputado Titôs, com relação ao impossível. Tem um amigo que diz que ele prefere fazer as coisas impossíveis porque lá a concorrência é menor. Então nós vamos em busca da realização dessas coisas que nós imaginamos que é impossível, porque poucos buscam esse posicionamento. Agradeço a presença de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que é isso?